Galera, hoje eu vou ensinar aqui pra vocês uma maneira super fácil de adicionar capas aos jogos aqui no novo Duck Station de Android. Como vocês podem ver, eu tô aqui com vários jogos na biblioteca e nenhum deles tem capa. Então olha só, a primeira coisa que você vai fazer é clicar no link que eu tô deixando aí no primeiro comentário fixado, tá bom? Eu vou clicar aqui, o seu navegador vai abrir e você será levado pra esse site aqui. O que você vai fazer? Você vai copiar esse link que começa aqui em HTTPS e termina em JPG, tá bom? Copia isso aí, não deixa nenhum caractere sem copiar, tá? Deixa eu copiar aqui. Agora você volta aí pro Duck Station, clica nesse ícone no canto superior esquerdo, desce um pouco aí até você encontrar a aba Download Covers, tá? Vou clicar aqui. E aí agora você vai colar aquela URL que tu copiou lá no link que eu te passei, tá? Deixa eu colar aqui. Confere de novo se não tá faltando nenhum caractere, tá bom? Aí eu vou clicar em Download. O Duck Station vai processar e vai baixar todas as capas dos jogos que estão aqui na minha biblioteca do novo Duck Station, tá bom? Então como vocês podem ver aqui, todos os jogos ganharam uma capinha. Mas aí vem um detalhe, galera. Vamos supor aqui que eu já tinha vários jogos com capas e adicionei mais alguns jogos aí na biblioteca do Duck Station, mas as capas não apareceram nos jogos aqui. O Crash Bandicoot eu coloquei agora, Resident Evil 3, Silent Hill. Todos os outros estão com capas, menos esses que eu acabei de colocar aqui na biblioteca. E aí que vem um detalhe. Toda vez que você colocar algum jogo novo no Duck Station, você vai ter que fazer esse processo das capas, tá bom? Então o interessante é que você coloque vários jogos de uma só vez aqui no Duck Station e faça esse processo aí pra você não ter que ficar sempre colocando o link lá. Se você não gosta dessa visualização em estilo lista, você pode mudar também a visualização aí da sua biblioteca. Só clicar aqui no canto superior direito, nesses quatro quadradinhos aqui, e aí você vai mudar pra visualização de grade. Só que agora é o seguinte, o próximo capítulo deste tutorial vai estar aparecendo aí na tela. Eu recomendo muito que você se inscreva neste canal e deixe seu like, pois aí você vai achar esse guia de forma mais fácil. Muito obrigado por assistir até aqui e eu espero te ver numa próxima. Valeu, falou e até breve.